Tá piscando, tá gravando. Essa Summoner Lv. 820, ela era Café com Nate, não aguentava em lugar nenhum, como eu falava, Summoner Café com Nate. Os itens que ela tá usando agora, é uma Cris, mais 9, excelente damage, ataque, só que esse ataque nem adiciona nela, porque agora é Curse, né, então não faz diferença, só que excelente damage, tô com a BA mais 0, 7 de status, essa é a Pantys tem 15, a BAzinho, 2 Wing aqui no meia Fuyé. Esse brinco aqui com Speed, e tem esse brinco com Skill 17. O pendante é Speed, excelente damage, um lixo, até reparar ele aqui. Beleza. A asa que eu tô usando é... Uma asa Lv. 4, mais 9, nem não... Né, aquela coisa. Ah, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste, que você tá vendo, mas... Ah, o tanto de experimento por segundo, com a asa Lv. 4. Agora eu vou colocar uma Lv. 3 Max. Vou alterar a asa, Lv. 3 Max. Vou reiniciar o boot. Reiniciado. Isso aqui é a asinha que eu coloquei. Que coisa linda, 3 options. É, minha build tá meio cagada, porque tá acabando a porcaria do, do AG. Mas, você vê, que a gente tá em Deep 2, e a Summoners tá aguentando. Talvez tinha que mudar essa, a questão de AG aí, mas tá legal. E aí, ó, Summonerzinho, Café com gente. A B.A.zinho, mais 0. Não sei, eu ando a esperar dar 1 minuto, pra fechar. Nossa, agora deu 1 minuto, e bateu 29, 28. E... É isso aí, Summonerzinho, então... A B.A.zinho, mais 0, já aguenta aqui em Deep 2, solo. Vamos trocar o Wing pra vocês verem. Reiniciar o boot. Mudar, muda o ataque. Muda a defesa. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Falou, até mais.